Nesse quadrado ainda, eu vou trazer agora duas amarrancas escurinhas quadrado, no final o chapéu, que é que seria mais uma opção. Uma amarração vai ser com a cabeça coberta e a outra amarração vai ser tipo uma faixa, só que diferente também, das que eu tinha feito, tá bom? Bom, já preparei com a meia calça, deixo o cabelo solto, não tem problema. Vou pegar de novo em triângulo, só que agora eu vou jogar aquela ponta realmente lá pra trás. E aqui não tem tanta necessidade agora de estar no meio bem certinho as pontas aqui embaixo, não precisa estar iguais não. Aqui eu vou dar uma laçada nas duas, já trazer aqui pro lado. Dei uma, daí ajusta. E agora eu vou dar uma laçadinha aqui, ó. Que é igual pra ficar daquele mesmo movimento do chapéu. Vou baixar mais ela aqui, ó. Debaixar que ela ficou muito compridona. E aqui eu vou abrir pra dar um efeito, tipo uma florzinha, alguma coisa assim. Olha que linda que ela fica. E essa amarração no floral, fica tudo. Linda ela, né? Atrás fica toda cobertinha também. E aqui fica assim. Eu adoro esses efeitos, pra não ficar nada muito chapadão. Agora eu vou tirar pra fazer a outra com o quadrado também, só que a faixinha. Lembra que eu falei que a história do quadrado, toda vez que você quiser fazer amarração na cabeça, você vai ter que fazer ele no triângulo. E nesse caso da faixinha, você fez o triângulo, daí você vai dobrando pra fazer a faixa. Porque se você dobrar ele no meio, ele não vai dar certa a faixinha. Porque ela não vai dar o comprimento que eu tô querendo pra esse tipo de amarração. Deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Aqui eu vou dividir ela no meio. Tô trabalhando com o chifão de seda, floral. Dividir no meio. Vou colocar lá embaixo do cabelo. Arrumar o cabelo aqui. Eu vou subir. E só vou cruzar, mas não vou dar nada em nada. Eu vou descer de novo. Lá embaixo do cabelo. E aqui eu vou subir de novo. Eu vou dar dois nozinhos aqui pra deixar essas pontinhas aparecendo mesmo. Que fica bem bonitinho. Quando ela estiver pronta, você puxa pra trás um pouquinho. E pra frente, pra ficar um topetezinho. Que ela combina bastante, ó. Fica bem legal. Essa aqui eu não tinha feito pra vocês. E mostrar, no final do vídeo. O outro tipo de amarração do chapéu. Olha que lindo. Esse é o mesmo trançado que eu faço na cabeça. E que eu fiz também pra usar no tornozelo. Aí você tira. Olha a cara da riqueza. Olha o detalhe dele. Ele fica muito lindo. Esse aqui é aquele que eu tinha falado que tira. Vamos ver se ele vai entrar. Porque eu não fiz na minha medida. Vai ficar frouxo. Aqui é pra usar assim, ó. No cabelo. Mas pode colocar no chapéu. Fica legal também. É outra opção. Espero que tenha gostado. Beijos. E aí